Acabou de sair o processo de inscrição para jogar o beta do novo Ark Mobile Ultimate Edition. O novo Ark Mobile vai ser lançado em dezembro desse ano e antes do lançamento eles abriram um processo seletivo para você que deseja jogar o beta antes de todo mundo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você faz para talvez ser selecionado. Vou te mostrar como que você faz para preencher todo o formulário. Então já deixa aquele like para fortalecer e vem comigo. E a mensagem do tio Grove, que ele é o Jordan, ele diz o seguinte Vamos executar um beta privado para o novo jogo para dispositivos móveis antes do lançamento em algum momento no final deste mês ou no início de dezembro. Este beta será apenas para dispositivos iOS. Se você gostaria de se inscrever para ser considerado para a entrada, preencha esse formulário. Então a primeira coisa é que nós, os androiders, vamos ser deixados de lado nesse primeiro beta. Talvez haja algum outro para Android. Então já comenta aqui se você tem um aparelho Android e qual o modelo dele para a gente já ir vendo quais aparelhos podem estar disponíveis para o próximo beta, se houver para Android. Nesse primeiro momento será somente para iOS. Então se você está aqui no canal do Eu Sou Android e tem um iOS, esse formulário é para você. Eles vão enviar o beta do jogo através do seu e-mail da sua iOS Store, da sua Apple ID. É assim que fala, se não me engano. Me corrijam aí se eu estiver enganado. Mas é através do seu e-mail que você tem cadastrado aí no seu iPad ou no seu iPhone. Esse é o formulário e aqui no formulário diz o seguinte. Arc Ultimate Mobile Edition Private Beta Signup. Esse é o beta privado somente para iOS e é só isso, tá? Preencha essas informações corretamente, verdadeiramente, se você puder, né? E olhando pela... Eles estão olhando... Eles sabem que nós temos uma gama, variedade de players e jogadores. Mas esse formulário não garante o beta, tá? Porém, é importante você se inscrever se você quiser participar. E aqui ele já vai falar que você tem que estar logado com o teu e-mail. Então aqui você marca registrar o teu e-mail. Aqui no beta ele vai perguntar qual que é o teu aparelho. Então aqui tem uma gama gigante, tá? iPhone XR, XS, iPhone 11, 12, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone SE. Aí aqui já vem a linha de iPad, tá? Então do finalzinho aqui tem a linha de iPad. iPad Pro com chip M4, iPad Pro de 12 polegadas, iPad Pro de 11, iPad Air com chip M2, iPad Air de terceira geração, iPad de sétima, iPad Mini com o A17 Pro, iPad Mini de quinta geração. E aqui ele fala... Se você é um usuário Android, mas você realmente, você quer muito participar desse beta, então tem uma opção pra você, tá? Se você é usuário Android, pô Pedro, eu quero participar, mas eu não tenho iOS, eu só tenho Android. Você pode vir aqui e marcar essa opção. Eu tenho um dispositivo Android, apesar que eles já disseram que é só pra iOS. Mas vai que, né? Vai que acontece o milagre. No meu caso aqui eu tenho um iPad Air e o meu é o iPad Air 4. Então o meu é o iPad Air com chip M2. Eu já fiz, tá? Mas eu vou fazer, eu vou só apertar novamente, mas eu não vou enviar porque eu já fiz no meu e-mail. Eu tô com um outro e-mail só pra gente testar. Aqui ele pede o teu e-mail da tua conta Apple. Então foi isso aqui que eu falei pra vocês no início. Que ele vai pedir o teu e-mail da tua conta Apple. Aqui ele pergunta se você quer jogar sozinho ou com tribo. Então você pode marcar com tribo ou sozinho. Se você quer testar o chat de voz ou não. Qual a região? Então aqui pra gente é América do Sul, tá? Quão experiente você é no ARC? Você tem menos de 50 horas? Você tem de 50 a 100 horas? Você tem mais de 100 horas? Eu tenho mais de 100 horas. Qualquer iniciante no jogo aí, tá jogando há pelo menos um mês. Provavelmente vai ter mais do que 50 horas, tá? Porque esse jogo você joga muito, mano. Aqui eles querem saber se você quer contribuir com um feedback. Eu sugiro que você marque que sim. Afinal de contas você tá participando. Aqui você vai colocar o teu ID do Discord. Então se você vier aqui no Discord, eu vou mostrar pra vocês. Tô aqui no Discord do Eu Sou Android. Se eu vier aqui embaixo na minha carinha. Tem aqui eu, né? E aqui tem o meu nome de usuário, ó. E eu posso copiar ele. O Discord deixou você personalizar o teu nome de usuário há algum tempo atrás. Então é só você copiar e colar aqui no formulário o teu nome de usuário. E aqui eles querem saber se você concorda, né? Por favor, saiba, né? Fique sabendo. E todo o seu progresso que você jogar nos servidores privados, você não vai levar pra quando o jogo for lançado. Então tudo que você jogar no server privado, você não vai levar depois pro jogo, pros servers oficiais. Marca Eu Entendo. Se você marcar aqui não, então você não vai jogar o Beto. É melhor você nem preencher esse formulário. Então marca Eu Entendo e aperta Enviar. Você já vai tá aí, talvez, né? Talvez você seja selecionado mesmo, mas você já vai tá na lista dos participantes pra esse beta. Eu sou parceiro do Arc Mobile desde quando o Arc Mobile foi lançado com os servidores não oficiais. Eles mantiveram a parceria, mesmo tirando todo o suporte do jogo, o que foi muito legal. Então, eles já chamaram todos nós, os parceiros do Arc, para o beta fechado. E eu tô feliz demais, cara. Eu quero que você fique feliz junto comigo, tá? Eu tô muito feliz. Eles já me chamaram e já me escolheram pra esse beta fechado. Mano, a minha alegria, assim, é enorme. Porque nós estamos há anos com esse game. O jogo, ele foi abandonado. Agora ele tá sendo refeito. E nós não abandonamos. Nossa comunidade continua crescendo todos os dias. Eu tô feliz demais que eu já fui selecionado pra esse beta. Quero que você fique feliz junto comigo, porque eu vou trazer muito conteúdo. Assim que eles abrirem o beta, eu vou gravar tudo. Vou trazer o máximo de conteúdo de qualidade aqui pra vocês. E eu quero te convidar pra você vir participar da família Eu Sou Android. Acesse o site eu sou android.com barra links. Entra no grupo do WhatsApp e já vem participar. Eu vou abrir um grupo do WhatsApp exclusivo do Arc Ultimate Mobile. Esse grupo, pra você entrar nele, você tem que ir lá nesse link. Você vai responder algumas perguntas bem simples. É nome e e-mail e a sua idade. A idade fala... Você tem que dizer a verdade. Não vai fazer diferença. Você vai entrar no grupo de todo jeito. É só pra eu saber a idade de vocês, mais ou menos. E aí, você vai poder entrar nesse grupo exclusivo do novo Arc Ultimate Mobile Edition. Qual que é a tua empolgação pra esse novo Arc, pra esse beta que tá chegando aí, cara? Deixa aquele like pra fortalecer. Comenta a tua empolgação, o teu aparelho. Se você já fez o teu cadastro. Qual que é o teu aparelho iPad, iPhone. Se você for selecionado para o beta, me avisa. Porque, quem sabe, a gente pode jogar junto e testar junto, mano. Pô, vai ser incrível. Então, se você tem iPhone ou iOS, já faz o seu pré-registro pra gente vir jogar junto, quem sabe, nesse beta e testar tudo junto e fazer muito conteúdo aqui no canal. Se você quiser apoiar o meu trabalho ainda mais, eu sei que você já deu o like e já se inscreveu. Se quiser apoiar ainda mais, acesse o seu android.com.br VIP e faça parte do grupo de VIPs. A partir de 7h90, você já se torna um VIP bronze. E você já tem acesso exclusivo aos meus servidores de Arc Mobile. Nós estamos planejando algo muito legal para todos os VIPs. Então, já garante a sua vaga. Eu não vou falar mais nada aqui. Vai sair um vídeo só explicando todas as novidades que nós teremos nos servidores oficiais para os VIPs. Tamo junto? Muito obrigado. Até a próxima. Fui! E aí Vamos lá.